E aí galera, vamos falar como é que você faz essa chopeirinha aqui? A ideia hoje é mostrar pra vocês como fazer essa chopeirinha que eu acho muito charmosa. Faz um tempão que eu queria comprar uma dessa pra fazer, mas eu não achava, achava caras, eu consegui um baratinho, vou contar pra vocês a história e vou mostrar como fazer isso aqui de uma maneira bem barata. Mas antes disso, eu quero falar pra vocês uma novidade. Novidade, novidade nem tanto, porque já tem aí uns dias aí no mercado, eu que estou atrasado pra falar, das mudanças aí que a gente teve. Olha aqui, olha que beleza. Mudou, cara. Agora olha o tamanho dessa criança aqui, olha. Em comparação de tamanhos, olha isso. São 200ml agora de cada frasco. O preço é praticamente o mesmo, 15 reais, esse frasquinho, qualquer um, lager, preta mamice, zeio, as que vai, que todas. Então toda a linha da Estilab agora vem com esse frasco maior. Isso tem o objetivo aí de conseguir vencer o desafio logístico aí com um pouquinho mais de sucesso, porque o transporte mata muitas células, então com esse volume a concentração de células vai maior e aí vocês podem esperar aí 200 bilhões de células por frasquinho, beleza? Então eu vou começar a falar agora do nosso coolerzinho, mas fica a dica. Nova embalagem, nova formulação, muito mais células, fermentação melhor e a sua cerveja a um custo muito mais barato. Ok? Ok. E é cooler. Eu disse cooler. Ok? Vamos lá, vamos falar do cooler. Faz muito tempo que eu procurava um coolerzinho desse, que tava tomando coragem de arrumar um coolerzinho desse pra comprar e fazer essa chopeirinha. Porque eu tenho uma chopeira aí, daquela da minha, de duas torneiras, chopeira muito bacana. Só que ela é meio grandona, né cara? Pesada, tem serpentina de inox, duas torneiras. Então às vezes você vai pra casa de um amigo, ou fazer até aqui mesmo, um eventozinho, ou algum lugar que você queira, pouca traia, né? Aquela chopeira é um trambolhão, né bicho? Ela é um negócio mais pauleira, assim. Não é pro nosso dia a dia, assim, de fazer uma festinha ou outra. Bom, então, só que eu olhava isso aqui, bichão, eu não achava por menos de 300 pau. Então eu falei, caralho, eu não vou comprar 300 pau no cooler, depois mais a serpentina, mais a torneira, caralho. Ficava muito caro, eu já tinha a chopeira. Mas aí, viu, começo do ano eu tava com a minha mulher, fomos lá pra praia, pegamos uma motoca aqui um dia aqui, fomos lá pra praia. Eu e minha mulher, negociei com o patrão aí uma quinta-feira, tava de boa, tem uns dias pra tirar. Aí pegamos uma motoca, fomos lá pra Juqueirinha. Chegamos lá em Juqueirinha, porra toda fechada, por causa do Covid. Aí, caralho, não tinha nada na praia, tinha que comprar. Aí eu fui no mercado comprar as brejas lá e um isopor, porra, aí eu vi isso aqui, cara. Tava 125 conto nessa caixinha aqui, desde que você comprasse mais duas, dois paques de corona. Falei, ah, velho, foda-se, eu vou tomar água, né? Aí comprei as coroninhas. Antes, né, eu comprei as Ragnin, que eu gosto de Ragnin, né? Comprei um cooler lá de isopor. Falei, amanhã eu venho aqui e pego esse troço aí, né? Comprei umas Ragnin aqui lá, comprei cinco cachinhos de latinha, veio com a minha mulher, rapaz, doibia, vai vendo. Aí compramos, no outro dia eu falei, bicho, agora tem que ir lá comprar as coronas, né? Fui lá, comprei a corona, comprei esse bichinho aqui, falei, vou levar pra São Paulo. E lá a gente se vira, 125 conto, mais as duas, mais as 12 cervejinhas que veio do outro aí, né? Então nem foi 125 conto, achei barato, marrei na motoque, protegi ele, marrei na motoque, vim embora. Chegado aqui, eu já tinha essa torneira, essa torneirinha aqui, mais essa torneirinha aí, sei lá, 250 conto, uma belga, modelo belga chinesinha, que era um dos primeiros que eu comprei. Pra não ficar muito caro, e assim, o objetivo desse negócio é ser prático, não é ser caro, barato. Eu fiz a serpentina, eu mesmo fiz, vou mostrar pra vocês, de alumínio, né? Bastante, volto, não sei nem quantos bichinhos tem aqui, eu acabei esquecendo de medir. Eu coloquei tudo engate rápido, engate rápido, e aqui engate rápido eu vou explicar por que que eu fiz assim, furei ali, coloquei uma borrachinha, por que que eu fiz assim? Eu quero um negócio que eu possa transportar até mesmo na mota, apesar que o cilindro eu não vou ter que transportar na mota. Então, eu não queria nada muito saliente, eu dei certo a torneira ali, né? Então, ó, fiz esse furinho aqui pra não ficar nada, a amostra do que eu for guardar. Aí eu ponho a mangueira aqui, engato aqui no engate rápido, a mangueirinha, põe lá no post-mix, tal, passo aqui, gela, vai pra torneirinha, boa. Na hora que eu terminar de usar, passo uma água, limpa bonitinho, desconecta, desconecta ali, bufa, enrola a mangueirinha e guarda isso aqui em qualquer cantinho, sem causar muita dor de cabeça. Então, essa era a ideia, fazer um equipamentozinho prático e relativamente barato, né? Eu já tinha alguma coisa, a torneira eu já tinha, a mangueira eu já tinha, esses conectores eu não tinha, mas também não é caro, 30 conto, 15 conto, cada um, sei lá. Comprei e muntei, tem que tomar um cuidado, porque principalmente, né, essas conexões aqui, ó, com o alumínio, ele não é muito católico, entendeu? Se bobear, na hora que você engata ali, a pressão dá uma zoada. Então, o que que eu faço, cara, na hora que eu vou engatar aqui? Eu engato, abro a pressão ali do barril, né, do posto mix, abro essa tampa aqui e dá uma olhada, empurra bem as conexões ali, porque às vezes você monta aqui, mete o gelo ali, o gelo bate na conexão, dá uma folgada no alumínio ali e pronto, fião. Aí a hora que você vai ver, tá se sortando cerveja pelo ladrão aqui, entendeu? Então, antes de você liberar a cerveja, põe o gelo, conecta as mangueiras aí, dá uma olhadinha lá dentro, dá uma apertadinha nas conexões, vê se não vai, não vai vazar. Fica com o vídeo aí, se você não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se, né? E se você precisa de levedura boa e barata aqui, ó, Estilab, agora em nova embalagem, muito mais levedura pra você. Abraço! E se você precisa de levedura boa e barata aqui, ó, E se você precisa de levedura boa e barata aqui, ó, E se você precisa de levedura boa e barata aqui, ó, O que é isso? 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 Música 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 Música